Tem uma ilha na minha mente Pra onde eu vou quando eu perco o continente Pra chegar lá é preciso ver a luz A Babilônia e tomar um coquetel de vinho Solidão e insônia E nessa ilha eu sou um missionário Pregando os amores imaginários E que a tarde se senta nas areias Pra escutar o canto da sereia E que a tarde se senta nas areias Ilha perdida no meio do mar Onde é impossível amar Em silêncio onde as folhas Do tempo apagam as escolhas Tem uma ilha na minha mente De onde eu volto nadando contra a corrente Ilha perdida no meio do mar Será que um dia eu vou me afogar?